O atleta de Mojiguassu, Ezequiel Machado, foi convocado para compor a delegação paulista de atletismo que vai disputar o troféu Adhemar Pereira da Silva de atletismo. A competição vai ser no próximo fim de semana em Bragança, Paulista. Uma história que começa em 1997 e poderia ter outro final. Aos 11 anos, Ezequiel queria jogar futebol, mas ficou no banco de reserva. Ezequiel poderia ter desistido do esporte, mas isso o fez seguir em frente. Eu estava na escola, ia ter um campeonato de futebol, o professor chegou na sala e falou assim quem se interessa aqui participar do campeonato, eu gostava muito de bola, futebol é o que a gente mais vê aqui no Brasil. Eu peguei, me habilitei, erguei minha mão lá para participar desse evento e o professor me escreveu, eu fui. Só que o que aconteceu? Esse campeonato foi acontecendo e o professor não me deu uma oportunidade nenhuma, nem para entrar. Dois minutinhos ou ali na zaga. Atleta da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Mojiguassu, Ezequiel é graduado em Educação Física, mestre de capoeira, professor de Jiu-Jitsu, Muay Thai, levantador de peso e nas horas vagas, professor de natação e hidroginástica em projetos sociais para crianças e para terceira idade. Enfim, um multi-atleta. Quando começou no atletismo, Ezequiel demorou para conseguir a primeira medalha, mas depois dessa aqui vieram muitas outras, em várias modalidades, uma média de 10 por ano. E hoje ele está entre os três melhores do ranking da Federação Paulista de Atletismo. Eu sou campeão paulista, brasileiro, sul-americano, pan-americano, campeão mundial, campeão internacional. Eu participo do campeonato de levantamento de peso, participo do Jiu-Jitsu, participo do Muay Thai, participo do atletismo. Convocado para disputar o troféu Adhemar Ferreira da Silva como parte da delegação paulista de atletismo, Ezequiel se prepara para competir no próximo final de semana no Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo de Bragança Paulista. Esse campeonato tem como um dos objetivos identificar futuros potenciais da modalidade para integrar a seleção brasileira em eventos internacionais, como as próximas Olimpíadas. Apesar de todo o reconhecimento, o que realmente importa para esse multi-atleta guassuano é servir de inspiração para os ainda pequenos, mas futuros, atletas brasileiros. Para realizar o nosso sonho, o sonho dessas crianças que amam praticar o esporte, seria esse olhar diferenciado para o esporte, uma visão. Não digo só em Mojiguassu, mas em toda a região nossa, do Brasil, do mundo, do estado de São Paulo, porque o esporte é para a vida.